Eu que trabalho com HIV desde 1990, eu sou de uma época que você não tinha remédio para poder dar para aquela pessoa, não existia ainda o AZT, e você também não tinha oferecimento de preservativo. Só depois aí começou a haver as compras de preservativos e a distribuição gratuita. Então, ver e poder participar hoje desse novo programa com o seu oferecimento de várias possibilidades para os usuários, para mim é uma emoção, uma alegria enorme.